Muito bom! Obrigado! Obrigado! São as melhores! Por aqui, por aqui! Veja que estão aí! No tempo está achando de��m! Luz com o activeiro! Luz com o ínão! Luz com o ínão deita! Vê o tempo! Vê o tempo! Pessoal do seu ínão ao longo do Day 3! Tchau! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?